Música Fala corredores, tudo bem? Tá chegando mais uma edição da Meia do Rio, ou melhor, a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro Prova que acontece aqui no Rio no próximo dia 20 de agosto E como sempre, tudo que você precisa saber da prova, informações, dicas dos percursos Você sabe sempre em primeira mão aqui no programa Aquilometragem Como sempre, passando pra vocês aqui, certo? E como sempre também, dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse de informação, dicas do percurso Que a galera adora e dá aquela moral pra gente, certo? Vamos lá então, primeira coisa, entrega de kit Atenção, a entrega de kit será no supermercado Açaí Que é um dos patrocinadores da prova, lá na Barra da Tijuca Na Avenida das Américas, número 900 Pra chegar lá, é bem fácil Você consegue ir de metrô, desce na estação Jardim Oceânico Vai pegar o BRT, uma estaçãozinha só, rapidinho Chega, estação para em frente ao Açaí A estação Bosque Marapendi Atenção aos horários, são apenas dois dias de entrega, hein? No dia 18, sexta-feira Das 8 da manhã às 20 horas No dia 19, sábado Das 8 da manhã às 18 horas Apenas dois dias de entrega Já se programa aí, como chegar lá Pra não ficar de fora da prova Porque não entrega kit na hora da prova, hein? Só nesses dois dias e só lá Documentos necessários pra retirar o kit Caso você seja atleta Tá aparecendo aqui embaixo, ó O que você precisa levar A organização, ela tem um método diferente Então, atenção Leia o regulamento Pra saber direitinho, não chegar lá e não ser surpreendido, tá certo? Caso você vá retirar o kit pra terceiros Atenção Precisa de tudo isso aqui, ó Inclusive Tem que acessar o regulamento da prova Pra poder baixar a autorização Imprimir e levar ela impressa Assinada Pra poder pegar o kit pra terceiros, tá? Entendeu? Acesse o regulamento da prova Pra saber mais detalhes Sobre a retirada de kit E os documentos que precisa Combinado? Onde vai ficar a arena da prova? Local já tradicionalíssimo aqui no Rio de Janeiro A arena será montada Lá na praça Qual o Atemó aqui? Lá no aterro do Flamengo Próximo ao bairro do Flamengo Local muito fácil de chegar Muito conhecido pelos corredores Várias provas Largam ou chegam Ou largam e chegam desse lugar Certo? Muita atenção na região ali Quem for de carro Pare apenas em local permitido Combinado? Aliás Como chegar pras largadas? Muito importante A prova tem duas distâncias Tem a meia maratona E tem a prova de 5K São largadas em pontos e horários diferentes A largada da meia maratona Ela larga próxima ao posto 11 da Praia do Leblon Já o 5K vai largar e chegar da Praça Kauatemoky Muita atenção Domingo no Rio de Janeiro O metrô sobra a partir das 7 horas da manhã Então não dá pra ir de metrô pras largadas Melhor opção pra você ir pras largadas É de carro de aplicativo Táxi, a carona amiga Pra ficar tranquilo Para os 21K Ponto de referência Posto 11 da Praia do Leblon É bem pertinho Já pro 5K Praça Kauatemoky Próximo ao Bar Belmonte Lá na Terro do Flamengo Bairro do Flamengo Vai ter guarda-volumes, Silvio? Sim Vai ter guarda-volumes Mas atenção O guarda-volumes dos 21K É móvel Então coloque apenas o estritamente necessário Porque nesse transporte de lá pra cá Pode quebrar alguma coisa Então evite usar Use realmente se for necessário O guarda-volume dos 21K E atenção Chegue cedo Procure o guarda-volumes Já entrega lá Depois vai aquecer Pra não perder a hora E já na prova de 5K Como a prova larga E chega no mesmo lugar O guarda-volumes é fixo Então você já vai chegar lá na arena Vai no guarda-volumes E é mais tranquilo Vamos então pras largadas Muita atenção Como eu disse Que as largadas São em horários diferentes E em locais totalmente diferentes Primeiro a largada da prova de 5K Porque ela vai largar mais cedo Atenção hein Largada do 5K na praça Qual o Atemoc Na pista do lado da praia Ou seja Do outro lado da arena Uns 500 metros mais ou menos A frente da arena Sentido centro O 5K tem largada Às 6h30 da manhã Dividido em 3 pelotões No mesmo horário Então muita atenção Pelotão geral Largando às 6h30 da manhã Logo em seguida Atletas com deficiência Também em um pelotão Separado às 6h30 da manhã E cadeirante com guia Em um pelotão Separado Às 6h30 da manhã Essas largadas Podem variar Alguns minutos Entre um e outro Mas a largada Anota 6h30 da manhã Na prova de 5km Já a largada Da meia maratona Começa Às 6h50 da manhã Em ondas Separadas também Por blocos Que eu vou te falar A partir de agora Tá aparecendo aqui embaixo também Às 6h50 da manhã Atleta cadeirante Um pelotão único Às 7h da manhã A elite masculina E a elite feminina Também em pelotões únicos Às 7h05 Cadeirante com guia E a partir das 7h15 O pelotão premium Logo em seguida O pelotão geral E logo em seguida Atletas com deficiência Larga a partir então De 7h15 da manhã Anotou? Qual que é o seu horário aí Na entrega do kit Vai tá lá Direitinho Qual é o seu pelotão No seu número de peito Fique atento Tempo limite das provas A prova de 5km Tem um tempo Pra lá de suficiente 1h15 Já a meia maratona Tem tempo limite De 2h45 A contar Da última largada Bora então montar A estratégia de prova Quais são os serviços Disponíveis ao longo Do percurso Prova de 5k Atenção Água Próxima E ao KM 2,5 3 Um ponto de água E depois Lá na chegada Também Já na meia maratona Atenção Água praticamente De 3 em 3 km Então anota A ponta Essa estratégia Aqui ó KM 3 6 9 12,5 15,5 E 18,5 Nesses pontos Também Tem apoio médico E banheiro Em todos eles E isotônico Na meia maratona No KM 12 Além É claro No pós-prova Também Um monte de coisa Bora então Falar sobre os Percursos das provas Praticamente Os mesmos Do ano passado Com um ajuste ou outro Que eu vou te mostrar A partir de agora Então Vamos começar Pela prova de 5K Coloca na tela aí Mapa da prova de 5K Larga no aterro Do Flamengo Próximo à Praça Coahuatemoc Sentido centro Na pista do lado Da praia do Flamengo Vai seguir reto Pelo aterro Do Flamengo Até a altura Do MAM Museu de Arte Moderna Logo após O Monumento Às Pracinhas Vai fazer Um único retorno E vai voltar Por todo O percurso Do lado oposto Do aterro Do Flamengo Até o ponto Da largada Voltando E chegando Então Na praça Coahuatemoc Volta pra mim aqui Percurso plano Rápido Pistas largas Dá pra desenvolver Bem velocidade Dá pra estrear Bem quem vai começar A correr Então o percurso De 5K É super tranquilo Vamos então Pra prova De 21K Essa prova Tem um ajuste Bem importante Atenção Larga próxima Ao posto 11 Da Praia do Leblon E segue correndo Pela Zona Sul Passando por Leblon Ipanema Copacabana Botafogo E ao chegar No aterro Do Flamengo A grande mudança A prova Não vai passar Mais na Praia Do Leme E com isso Não teremos Aquele estreitamento De pista E pra compensar E pra compensar Chegada Que é um calombinho Que é um calombinho Faz isso E já volta Sobe Mas também desce Agora Uma dica de ouro Que eu sempre falo Nas provas do aterro E provas pelo Brasil Todo Mas principalmente Provas que passam Pelo aterro Do Flamengo A dica de ouro É Tangencie O máximo De curvas Possível Do aterro Do Flamengo Porque são curvas Longas São curvas Muito abertas E são curvas Imensas Então Isso vai fazer A diferença No seu tempo Final Você acaba Correndo Muito mais Do que a distância Que o percurso Foi aferido Então Deu 22 No meu relógio Por quê? Porque fez a curva Muito aberta Então Faça a tangência Das curvas Que é sucesso Infelizmente Eu não vou poder Correr essa prova Porque eu estarei Correndo a muralha Lá em Penedo Visconde de Mauá Mas como sempre Trago pra vocês Aqui o vídeo Completinho Com informações Dicas do percurso E tudo que você Precisa saber Principalmente Pra quem não mora No Rio E acompanha O nosso canal Aqui Pra chegar Tranquilo Pra correr a prova E como sempre Acompanhe O site da organização O Instagram Da organização E o regulamento Da prova Pra qualquer ajuste Que eu tenha falado Aqui E tiver acontecido Você não fica De fora Certo? Como esse vídeo Tá saindo Bem antes da prova Pode ter Alguma atualização Então fiquem ligados Ao site da prova Ao regulamento E ao Instagram Da prova Combinado? E você? Vai correr os 5K Os 21K E de onde você vem Pra correr A meia maratona internacional Do Rio Aqui no Rio de Janeiro? Coloca nos comentários aí Gostou do vídeo? Dê seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que vai correr a prova Tá tudo aqui ó Percurso alterado Local de largada Como chegar Como sempre E onde vai retirar o kit também Como sempre Pra vocês aqui Os detalhes Do programa Aquilo Metragem Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Porque a gente pode continuar Fazendo vídeos como esse Com informações Dicas dos percursos E tudo que você gosta Do mundo da corrida Ao se inscrever no nosso canal Marca o sino de notificação Que assim que os vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas minhas sociais No Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa a quilometragem Sempre com K Usa a nossa hashtag Programa a quilometragem Tudo junto Tá treinando Pra meia maratona internacional Posta uma foto correndo Bota a nossa hashtag Pra te dar aquele joinha bacana Aquele incentivado Nos seus treinos E até o próximo vídeo Boa prova a todos Valeu Tchau